Pituca, volta aqui. Aqui, mamãe aqui. Pronto. Pituca, mamãe aqui, hein? Vem. Ai, meu Deus, que medo. Cuidado. Tá livre, minha filha. Vai rodando. Tem sete anos. Tô tonta, Pituca, tô tonta. Vamos lá, vem. Vem, vem. Ai, Pituca. Tô aqui, mamãe tá aqui. Eita, trampolou, gente. Vem. Vem. Pituca, Pituca. Pituca. Aqui, Pituca. Pituca. Aqui, aqui é mamãe, minha filha. Aqui, aqui é mamãe. É, é mamãe aqui. Vem pra cá, vem. Aqui, é mamãe aqui, hein? Aqui, Pituca. É, mamãe aqui. É, fica aqui. Pituca, aqui. Pituca, aqui. Vamos voltar, vem. Voltar. Vem. Vem. Aqui, aqui. Pituca, Pituca. Pituca. Pra cá. Neném, aqui, aqui. Pituca. Aqui, aqui, mamãe. Pra cá, vem. Pituca voltou pra coleira, Pituca. Voltou. Vamos embora. Vem, Jadid. Vamos embora. Vem. Vamos, mamãe. Vamos aí. Aqui tá mais fresquinho. Vem. Aqui tá fresquinho. É. Vem, hein? Mãe? Mãe? Olhadinha, olhadinha! Vem Judite, vem cá Judite! Vem! Oi Judite! A petuca quase pegou o cara correndo. Foi ele. Eu não sei se você gostou do Tic Tac do Papai. Eita! Vai lá no Papai? Olha, a água está grande! Judite! Eita! Gostou da água, minha filha? Gostou da água, foi? Oi! Gente, a água está quentinha! Né? A água está quentinha, minha filha! Oi Judite! Vem! Vem andando que ela vem atrás de tu! Vem! Vem Judite! Vem! Vem! Putuca gostou da água, né? Vem! Pituca, a Pituca gostou da água, vamos meu amor, para Pituca, calma, 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 vai, vai lá, vai, eita, Pituca, é Pituca, aí, viu, Vamos embora. Acabou o passeio. Isso aí. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Isso aí. É. Vamos embora. Estamos em casa. É. A pituca acabou de rua, pituca. Vamos. Vamos lá. Isso. Agora vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Cadê a Judite? Ah, Judite. Quero ir para o quarto, Judite.